Meditação, cuidado para não cair nessa armadilha. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você quiser aprender a não cair nas armadilhas da meditação ou aprender a domar sua mente, seus pensamentos, emoções, o medo, a ansiedade, se você quiser aprender a lidar com tudo isso, aqui na descrição desse podcast tem um link para você clicar e saber mais sobre a nossa comunidade online e a tutoria sobre budismo. Bom, a meditação eu já trouxe aqui no podcast inúmeras vezes, centenas de vezes provavelmente. Se você pegar episódios que eu falo que a meditação é importante, são vários. Mas tem uma armadilha que muitas pessoas caem, eu já caí, e caio às vezes também de novo, tenho a consciência disso, mas às vezes a nossa mente, na verdade o nosso ego, ele quer adquirir mais coisas. Então a meditação é a base do budismo, foi através da meditação sentada que o próprio Buda Shakyamuni despertou há 2.500 anos atrás. E tem uma coisa muito importante, que o Zen que me trouxe bastante isso, né? Há estágios de meditação que você vai se aprofundando conforme a prática. E uma coisa importante é não ficar preso para querer ter esses estágios como objetivos. Eu não vou falar aqui dos estágios em si, mas eu queria falar desse ponto especificamente. Nós não podemos praticar o budismo, o Zen foca muito isso. Tem isso como foco, assim, como um cuidado. Não tem os estágios como objetivo, porque se a meditação e atingir determinados estágios for um objetivo, a prática budista, a meditação, os ensinamentos, acabarão se tornando mais um apetrecho que o ego quer pegar. Porque a meditação é para liberar, libertar a mente das visões, das opiniões, das nossas visões estreitas sobre o mundo, que são apenas nossas, particulares, não é como as coisas são. Também de dogmas, crenças. Então, o budismo, um dos pontos é libertar a mente de todas essas crenças, de se apegar às coisas para que esse eu que nós falamos, eu sou tal coisa, para que essa identidade que nós criamos, para que os ensinamentos não virem mais um objeto do ego. Ah, eu pratico meditação. Ah, eu atingi tal estado. Aí, ao invés da prática de meditação libertar a nossa mente, dependendo de como nós fazemos, ela acaba fazendo com que a mente fique cada vez mais apegada. Então, tudo depende de qual é a nossa percepção sobre a prática. Tudo depende de qual é a nossa intenção em relação à prática. Então, não devemos ter o objetivo de atingir estados, de despertar. Senão, a meditação, ela simplesmente vai ser mais um objeto de apego, mais um objeto para treinar, agarrar alguma coisa. Não é esse o objetivo do budismo. O objetivo é sobre, o ponto do budismo é sobre soltar. Nós já estamos com a mente abarrotada de coisas. Não, o budismo não é mais uma crença para se acreditar. É uma prática para soltar. Olha o que eu falei. O budismo não é uma crença para agarrar algo. O budismo vai te fazer soltar do que você acredita. Para sobrar, quando nós soltamos tudo aquilo que está tão pesado, tão cheio, tão acelerado na nossa mente, o que vai sobrar? A nossa verdadeira natureza. Então, é uma armadilha. Ter como objetivo despertar, ter como objetivo... Isso, Zen, é muito interessante. Tem até uma palavra para isso, que é mochutoku, que significa sem objetivos, sem expectativas. Você não senta para atingir objetivos, porque senão a sua prática se torna mais um objeto de apego, para desenvolver o seu apego, o seu ego, o agarrar. E quando você senta, apenas por sentar, para fazer a sua prática, sem expectativa, sem objetivo, sem intenção de gerar mais uma coisa para você agarrar e treinar o apego, ao invés disso, você apenas senta, volta para o momento presente, permanece aqui e agora. Naturalmente, isso vai fazer você ter mais consciência, vai melhorar as suas atitudes. Naturalmente, você, tendo mais consciência dos seus defeitos, você vai limpar mais a sua mente. E, no final das contas, o que vai sobrar quando você se torna um ser humano melhor? Porque o que adianta você fazer um milhão de meditações? O que adianta você estudar o Dharma se a sua atitude em relação a quem você ama, a sua atitude no seu trabalho, a sua atitude de corpo falimente na sua vida, não é benéfico. Só a meditação, sem a prática na vida, não serve para nada. Só os ensinamentos, sem meditação, sem sabedoria, também não serve para nada. É um conjunto de coisas. Nós temos que sentar, meditar, mas quando nós levantamos a nossa atitude na vida de ser uma pessoa um pouco mais paciente, com menos raiva, uma pessoa mais compreensiva, uma pessoa que ajuda mais os outros, isso é o que vai fazer nós atingirmos níveis mais elevados, espiritualmente falando, de ser mais compassivo, mais bondoso, mais sábio. O objetivo é limpar toda essa sujeira. O objetivo do budismo não é transformar a sua mente de A para B, é limpar, é soltar todas as crenças, tudo que você acredita que é verdade, que é certo, que é errado, é soltar. Porque quando você solta tudo isso, a sua mente se esvazia, aí você pode estar mais presente, mais consciente. estando mais consciente, mais presente, as suas atitudes vão mais beneficiar do que prejudicar e causar sofrimento. E quando as suas atitudes geram benefício, as suas atitudes são bondosas, compassivas, sábias, porque você limpou toda a sujeira, os erros, os defeitos que estão na mente, toda essa mente abarrotada de conceitos, de convicções, de verdades. Mas lembre-se, é só a sua verdade. Não significa que é a verdade de outros. São só as suas crenças. Não significa que o mundo é como você acredita. O mundo é como é. Ele não é o que você acredita. O que você acredita é uma crença sua. Até tem um livro muito interessante, que é Duvidar da Própria Compreensão. O Zen vai fazer você duvidar de tudo o que você acredita. Porque, na verdade, aquilo que você acredita, as suas crenças, os seus dogmas, as suas visões de mundo, são tudo para agradar o seu ego, o seu eu, para você ser melhor, para a sua verdade ser melhor que o outro. A prova disso é só olhar as redes sociais. Para a minha opinião estar certa, a sua tem que estar errada. As pessoas não agregam mais opiniões. Elas querem destruir a opinião do outro. Porque aí, se a minha opinião estiver certa, aí sim, está tudo bem. O seu ego quer que você, a sua opinião esteja certa. Então, você quer agregar coisas. O ego quer agarrar, quer ter opiniões, quer ter visões de mundo. E tudo o que o ego quer é que só ele esteja certo. O mundo está errado. Então, a meditação, a prática de estar presente, de reduzir as expectativas, de estar mais aqui, mais consciente, vai fazer com que você limpe toda essa bagunça da sua mente e o que vai sobrar é só a sua verdadeira natureza. O budismo é como se... O monge Komiyo-sensei, que é um dos meus professores, ele fala uma coisa interessante. Imagina que tem uma névoa que te impede de ver as coisas como elas são. Todas as nossas convicções, crenças, dogmas, visões de mundo são essa fumaça que nos impedem de ver a realidade, as coisas como elas são. E aí, quando nós praticamos, estamos conscientes, é como se nós tirássemos essa fumaça da nossa frente e nós vamos ver verdadeiramente quem realmente nós somos. Vamos ver a nossa natureza de Buda, vamos despertar e essa natureza vai se manifestar naturalmente. A manifestação da natureza de Buda, naturalmente, as nossas ações serão de compaixão, de amor, de sabedoria, de compreensão, de generosidade e por aí vai. É só a gente limpar. Eu estou trazendo muito isso aqui nos últimos podcasts. Nós temos que limpar a mente para sobrar e restar apenas a nossa verdadeira natureza de Buda. Esse é o nosso trabalho. Se você se torna uma pessoa melhor, limpa sua mente, reduz sua raiva, seu apego, se você se coloca no lugar do outro, se você tem compaixão pelo outro, se você não revida de forma agressiva, você pode se posicionar, mas não com agressividade. Se nós conseguimos fazer isso, naturalmente, os estágios de prática espirituais, eles vão vir, vão surgir naturalmente, porque nós limpamos tudo o que impede a nossa verdadeira natureza de Buda se manifestar. Aqui eu estou falando do budismo, então eu vou falar da natureza de Buda. Se você acredita em outras coisas, em outra religião, não tem problema. Se você tirar tudo o que impede do amor e a compaixão e do que você acredita, a caridade, se manifestar, é isso que vai acontecer. Então, ao invés de ficar tentando ter como objetivo despertar, ter como objetivo atingir altos níveis de meditação, de profundidade na meditação, tente apenas reduzir a sua raiva, o apego, através da própria prática da meditação. Sem ter isso como objetivo, apenas sente e pratique, esteja aqui presente, e quando for ter uma atitude, busque ser menos raivoso, menos impaciente, se esforce para isso, por mais difícil que seja. E aí, naturalmente, a sua mente vai se esvaziar de toda essa bagunça e o que vai restar é apenas nossa verdadeira natureza de Buda. Eu fui bem prolixo nesse podcast, eu repeti o mesmo conceito várias vezes, tentando repetir de várias formas diferentes, mas é porque isso é muito importante, eu quero trazer à tona isso. Assim, nós realmente vamos avançar. Aí, nós vamos meditar, ter consciência, mas na hora de agir, a nossa ação vai condizer com aquilo que a gente acredita, vai ser coerente. Coerência é uma palavra muito importante. Não adianta nós ficarmos falando sobre meditação, falando dos ensinamentos de Buda, mas no dia a dia, a nossa ação vai contra tudo que a gente fala e pensa. Aí não adianta, aí não tem progresso espiritual. Se você gostou desse podcast, apenas para eu saber se você gostou ou não, tire um print, posta nos seus stories do Instagram e marca arroba sobre budismo e arroba monge butsukei. Monge com G, butsukei. B-U-T-S-U-K-E-I. Butsukei, com B de bola. Um grande abraço, até o próximo podcast, Iluminação Diária.